Epidemia. O governo do estado lançou hoje o Banco da Mulher. O programa vai emprestar dinheiro com juros mais baixos para pequenos negócios administrados por mulheres. A Luciana sempre trabalhou com beleza. Ela atendia domicílio, mas sempre teve o sonho de ter um espaço fixo. Estou tendo que reformar, ter que comprar equipamento. A intenção é não trabalhar sozinha, é dar oportunidade também para outras pessoas. Então, para isso você precisa ter um recurso. Isso é muito importante. Ela é uma das primeiras clientes do Banco da Mulher Paranaense. A instituição foi lançada oficialmente hoje. A mulher, em especial a mulher paranaense, cada dia mais. Ela é responsável pelo orçamento da casa, pelas finanças. Sem dúvida alguma, é um projeto extremamente inovador, que valoriza as mulheres do Paraná. E, acima de tudo, o nosso desejo é que elas possam ter o seu próprio negócio, gere emprego, cuide da sua família e seja feliz. O novo banco vai ser gerenciado pela Fomento Paraná. O objetivo é gerar mais empregos e melhorar a renda das micro e pequenas empreendedoras do estado. É um exercício, vamos dizer assim, de democratização do crédito a partir de juros baixos à comunidade empreendedora feminina. Então, a intenção é colocar esse programa em funcionamento com juros que não tem no mercado, para dar a condição da mulher empreender seus negócios. O programa vai apoiar negócios em que mulheres sejam proprietárias ou sócias. Gente como a Marina, que vai usar o crédito para alavancar a produtora de eventos dela. Eu trabalho com eventos, a gente faz muitas contratações pontuais e que tem que ser pagas à vista. É muito importante ter esse financiamento para ajudar na negociação, aumentar a lucratividade, o percentual.